Bom dia, sétimos anos. Espero que estejam todos bem, todo mundo animado para iniciarmos a nossa semana. E a nossa aula de hoje está começando agora a ser dedicada. A nossa aula será uma revisão sobre crônicas e o uso dos pronomes na produção textual. Então, nós iremos hoje fazer a correção das atividades que se encontram na apostila, páginas 41 a 44. Para começar, o conteúdo da página 41 diz comentário a um post. E aí, só lembrando, post são aquelas postagens que nós vemos online. Alguém comentando sobre um texto, comentando sobre uma reportagem, sobre um acontecimento. E o que nós estaremos analisando agora é a ideia de uma crônica que foi feita com o objetivo de ser postada, de ser divulgada nas redes sociais e, a partir daí, os comentários que as pessoas fizeram sobre essa crônica. O texto também será usado com o objetivo de fazermos uma revisão do uso dos pronomes. Então, vamos lá. Página 41 diz assim. Na internet, você pode ler crônicas e outros textos postados em portais de notícias, revistas ou blogs. Geralmente, nessas publicações eletrônicas, há espaço para o leitor se comunicar com o autor do texto e com outros leitores expondo suas impressões. E aí, antes da gente iniciar, vou relembrar com vocês. Se eu tenho a oportunidade de expor minha impressão sobre um fato, sobre um texto, significa que eu estou partindo para a subjetividade. Lembram disso? Objetividade é aquilo que é direto, que todo mundo pensa igual. Como se eu fizesse uma pergunta sobre o que o autor afirma na segunda linha. Então, todo mundo vai responder a mesma coisa. Quando eu digo qual a impressão que você teve, como você interpreta a frase, a fala do autor, Então, eu já estou indo para o campo da subjetividade. E quando nós comentamos, expomos nossa opinião, nossa impressão sobre algo, nós estamos produzindo um texto, um comentário subjetivo, ou seja, pessoal. Leia esta crônica de Luiz Henrique Pelanda, publicada no blog do Escritor. Então, eu vou precisar ler a crônica, quero que vocês acompanhem comigo. É a crônica que se encontra na página 41, Visita Envergonhada. Foi o Rubem Braga, e aí ele começa, ele é um cronista, ele começa citando um outro cronista conhecido, famoso, que é o Rubem Braga. Só de curiosidade para a gente, Rubem Braga é um dos maiores cronistas da década de 90, e ele é capixaba. Ele é de Cachoeiro de Itapemirim. Então, vamos lá. Foi o Rubem Braga quem disse, Ou seja, o autor já começa situando aí no texto qual é o objetivo dele. Discutir que toda vez que você faz alguma coisa, e no caso aqui o exemplo é sair por uma cidade, é como se você estivesse fazendo pela primeira vez. Ah, mas eu olho na minha janela do quarto e todos os dias eu olho para fora. Ele está dizendo que todos os dias, quando você abre, é como se fosse a primeira vez. Porque você tem a oportunidade de enxergar uma coisa nova, de enxergar um detalhe, de enxergar algo novo na paisagem, que você ainda não tinha notado. Então, é esse o raciocínio que ele vai usar para discutir no decorrer do texto. É que, na verdade, eu não conheço cidade que possamos chamar de nossa, e nem existe chão familiar. Tente tomar posse de uma única pedra branca e portuguesa na calçada da sua velha esquina. Ela reagirá feito um dente brilhando ao sol. Você pode levá-la para casa, trancá-la numa gaveta, é sua e acabou. Mas, não. Você abre a gaveta e vai estar ela, a cidade, rosnando para você. O canino eternamente sujo. E aí ele faz uma associação, comparando aí o fato das pessoas dizerem, essa é a minha cidade. E aí você acha que é sua, então você conhece tudo. Como se você pegasse uma pedrinha, guardasse na gaveta e dissesse, é só uma pedrinha e acabou. E ele diz que mesmo a cidade, sendo o local onde você mora, a sua cidade natal, o local em que você vive desde seu nascimento, você não a conhece por completo. Sempre há algo novo, sempre se pode tirar uma impressão nova e algo assim diferente, divertido, que te demonstre, que te apresente a cidade diferente aos seus homens. Tudo em lajes me lembra as pedras que dizem deram nome ao lugar. E agora ele já situa para a gente qual é a cidade que ele vai comentar, que ele vai falar no texto. A cidade de Lajes, que é uma cidade localizada na Serra Catarinense, no sul do Brasil. Saio do hotel e subo a Frei Rogério, que é a rua, em direção ao centro. E é como se eu mesmo fosse uma estrutura de rochas mal animadas, frias, envoltas em lã. Duas quadras já bastam para fazer essa estátua suar, água escorrendo na pedra. Ando por lajes e me sinto atravessado por uma pequena catarata, uma bica na Serra Catarinense, cristal gelado. Encontro uma escola antiga, rosada, toda coberta por uma imensa malha azul. Está em reformas. E o azul daquela malha é o exato azul do céu. A imagem me choca, me obriga a parar. O prédio e sua mortalha. Meu Deus, que coisa linda. Leio sobre a grande porta. Grupo Escolar Vidal Ramos, 1912. As letras quase escondidas pela ondulação da rede, lembrando uma vela, um navio em apuros, justamente por estar tão longe de qualquer mar. Não resisto e tiro uma foto. Encostado num automóvel em frente ao prédio, um homem tranquilo comenta comigo. É, agosto é mês de vento. Você sabe. Não, não sei. Mas eu finjo que sei. Na verdade, não faço a menor ideia. Ventos, desgostos, cachorros loucos, tanto faz. Tudo tem dentes. Tudo nos morde. Pra dizer alguma coisa, faça um comentário igualmente avoado, igualmente sem sentido, né? Parece até que o céu caiu em cima dessa escola. Veja. Ele olha, primeiro pro azul da malha, depois pro azul do céu. E finalmente pra mim. Está meio cabreiro, meio desconfiado, assim. E pergunta. O senhor é poeta? Observe, pessoal, que interessante, que é uma paisagem comum. O nosso autor, o cronista, ele está andando pela rua, subindo uma ladeira, ele diz que está suando muito. E, de repente, ele se depara com uma escola antiga, uma escola de 1912, que está em reforma. E aí, pra quem sabe, quando nós passamos no centro de Vitória, qualquer outro lugar que nós temos prédios em construção, se cerca o espaço e se cobre o prédio com uma manta ou azul de qualquer outra cor para evitar o quê? Que os resquícios da obra, que pedras, pregos, outras coisas, caiam pra rua e atinjam os transentes. E aí ele vê que a malha que cobre essa escola é azul. E ele, quando tem a visão, parece que o céu e a escola se fundem, tornando-se um só. Então, ele diz que parece que o céu caiu sobre essa escola. É interessante destacar que há um personagem parado na rua, observando junto com o autor, que até então não havia notado isso aí. Quando o cronista diz, parece que o céu caiu sobre a escola, qual é a pergunta que o personagem faz? Ué, o senhor é poeta? Por quê? Não é qualquer pessoa que faria a associação entre o azul celeste, a beleza do azul, com esse manto que está sobre a escola. E aí nós temos uma cena do cotidiano que transformou-se em algo poético para enfatizar, para embasar, vamos dizer assim, a ideia do escritor nessa crônica aqui, que é mostrar uma visita a um determinado local, um passeio por determinada rua, e como que a nossa vista pode se modificar de acordo com o momento que nós nos permitimos ampliar o olhar, olhar para as coisas diferentes. Ok? Então, continuando. Ele pergunta, o senhor é poeta? O senhor. Notem que o sujeito já abandonou o tratamento informal. Até então, o homem estava conversando com ele quando disse, nossa, agosto é meio de vento, né? Aqui faz frio. E, de repente, o homem olha para ele e muda o tom. O senhor é poeta? Como se ser poeta fosse algo importante. Então, ele enfatiza a posição aí do cronista. Acho que o Braga não era bem um otimista. E nem eu o sou. Mas concordo com ele. Será que eu pôr em alguma coisa? Coisas lindas e surpreendentes acontecem, apesar das nossas expectativas. Ou seja, ele cita o Braga, dizendo que o Braga era um otimista, né? Ou não era. Assim como ele também não sabe se é ou não é. Ou seja, ver tudo bonito, ver tudo belo. Ele diz que se sente como o Braga. Em alguns momentos, as coisas são bonitas. Em outros, a gente precisa reconhecer que nem tudo é belo. E em outros momentos, as coisas simples se tornam belas. Como essa paisagem aí desse prédio em reforma. O que eu quero destacar com vocês é exatamente essa conversa no final aí. Entre ele e um personagem que estava ali, né? Uma pessoa que estava passando. Nesse momento estava, na verdade, encostada no carro. Como que isso modifica o nosso olhar sobre a crônica. Porque até então, o cara não havia percebido o tom, né? Do pano, a cor azul sobre o prédio. É exatamente isso aí que nós vamos destacar. Quando ele diz visita envergonhada, é porque a gente poderia pensar. É porque ele talvez não tenha se dado conta de como uma cidade, como essa daí, né? Lages. Tem belezas e até então ele não tinha descoberto. Ou como aquela visita, né? Que apareceu ali, do homem que estava encostado no carro. Se sentiu envergonhado pelo fato de morar na cidade de Lages. E não ter notado a semelhança entre aquele pano azul e o céu. Então, pessoal. Nós temos aqui uma crônica de caráter argumentativo. Porque o autor se apropria de um fato do cotidiano. No caso aí, é a viagem dele a Lages. E ele pega o fato de chamar a nossa atenção. Para que possamos ter o olhar aberto, ampliado. Para tudo aquilo que está ao nosso redor. A partir disso aí, vamos para a correção. E aí nós vamos observar que há o tempo todo questionamento. Nos levando, enquanto leitor, a compreender a fala do autor. Ou seja, uma conversa entre cronista, que é o nosso autor. E nós que somos leitores. Algumas respostas já vão aparecer para vocês. Não se prendam a copiar a resposta. Mesmo que está sendo projetada aí. Eu vou estar explicando cada uma delas, tá? Então, continuando. O tema da crônica de Pelanda é o olhar das pessoas sobre as cidades. Isso aí fica bem claro para a gente. Podem pegar um marca-texto e destacar isso aí, ó. É a viagem, é o olhar das pessoas sobre as cidades. Que viagem de Pelanda inspirou a crônica? A viagem que ele fez à cidade de Lages, em Santa Catarina. Ok? É a viagem à Santa Catarina, mas tem um local específico aí. Que é a viagem a Lages. Ok? Que é a cidade que ele foi. No início do texto, ele expõe o seu ponto de vista. Ou seja, sua opinião. Então, nós temos subjetividade. Apresentando a opinião de um outro cronista, que é o Rubem Braga. Qual a opinião de Braga sobre como olhar uma cidade? E aí, se nós voltarmos lá no texto, ele diz assim, ó. Entre as dez coisas que fazem a vida valer a pena, está a seguinte. Sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade estranha. Achando que ali vão acontecer coisas surpreendentes e lindas. Ok, Luna. Já vi seu comentário, meu bem. Então, ele diz assim, ó. Foi o Rubem Braga quem disse. E aí, cita a fala do Rubem. Então, quando ele pergunta aqui. Qual a opinião de Braga sobre como olhar a cidade? E aí, vocês podem copiar o comentário do Braga. Entre aspas. Vale a pena sair pela primeira vez pelas ruas de uma cidade. Ok? Outra coisa que eu quero destacar com vocês. Se eu tenho um autor, que no caso é o Luiz Henrique Pelanda. Que cita um outro autor, como aconteceu aqui. Ele cita uma fala de Rubem Braga, que é um outro cronista. Nós temos aqui um discurso chamado discurso de autoridade. O que é isso? Nós temos um autor que se apropria da fala, da opinião de uma outra pessoa. Que tem autoridade para discutir o assunto. Que tem, assim, razão, vamos dizer. Que tem condição de falar, de apontar um determinado assunto. Nesse caso, ele se apropria da fala do Rubem Braga. Porque ele é uma autoridade na crônica. Ele é uma autoridade quando se conversa, se discute crônica argumentativa. Ok? Até aqui, pessoal. Vocês podem anotar aí a letra A e podem puxar uma setinha aí e colocar. Rubem Braga é citado para a gente como um discurso de autoridade. Certo? Que particularidade sobre essa ideia Pelanda apresenta? E aí é interessante quando ele cita o caso das pedrinhas. Que ele diz, você guarda a pedrinha e diz, é minha. Mas parece que toda vez que você abre a gaveta, a pedrinha está diferente. E ele diz que toda cidade é estranha. E toda vez será sempre a primeira vez. Foi o que eu comentei com vocês. Nós nunca conhecemos tudo. E mesmo que você diga, todo dia eu abro a mesma janela do meu quarto e olho para o mesmo lugar. Nunca é o mesmo lugar. Sempre se modificou. Sempre tem alguma coisa diferente. Algum elemento que entrou. Às vezes um inseto, um animal, uma paisagem, um mato, uma árvore que foi tirada. Sempre tem alguma coisa diferente. Então, essa é a particularidade aí que o Pelanda destaca. Toda cidade é estranha e toda vez sempre será a primeira. Que palavra ou expressão introduz o ponto de vista do Pelanda? E lá no texto, depois que ele cita Rubem Braga, ele diz, acrescento. Ou seja, concordando com Rubem Braga, quero dizer agora o que eu penso. Então, eu acrescento a fala de Rubem Braga, o meu olhar, a minha impressão. Então, ele usa o verbo acrescentar aí. No último parágrafo, o cronista volta a mencionar Rubem Braga. Quando ele diz assim, acho que o Braga não era bem otimista. Lá no último parágrafo. Dizendo, concordo com ele. Coisas lindas e surpreendentes acontecem. Que situação da viagem na crônica comprova essa ideia? O que acontece de surpreendente na viagem? Ele estava lá em... como que é o nome? Lages. E ele está passeando pela rua. E o que acontece de surpreendente? Ele se depara com uma escola em reforma e uma malha, um tecido azul jogado sobre a escola. É exatamente isso que o surpreende. Ok, pessoal? Então, qual é a situação surpreendente na viagem observada aí? Uma escola que está em reforma e que está coberta por um tecido ou uma malha azul. Certo, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Ok. Todo mundo acompanhando? Preciso repetir alguma coisa? Então, vamos lá. Questão 3. Questão 4, perdão, né? Essa situação que aparece aí, ela é objetiva? Ou seja, realmente aconteceu? Ou é fruto da imaginação do cronista? Explique. E aí, nós temos algo interessante a ser destacado. O fato dele estar passeando pela cidade, se deparar com uma escola que está em reforma, com uma malha cobrindo a escola, ok. Realmente, é uma situação real. Só que aí, a gente observa que ele começa a refletir e a imaginar. Quando o vento bate no azul da malha, ele diz que parece o mar. Ele diz assim, ó. Lá no... Oi? Lá no terceiro parágrafo do texto, está assim, ó. A imagem me choca, me obriga a parar. Prédio e sua mortália. Meu Deus, que coisa linda! Leio sobre a grande porta. Grupo Escolar Vidal Ramos. 1912. E as letras quase escondidas pela ondulação da rede, lembrando uma vela, um navio em apuros. Justamente por estar tão longe de qualquer mar. Então, no momento que ele olha para esse tecido, ele já imagina o céu e o mar. Então, o vento batendo no tecido, faz o tecido balançar, dando a impressão de que nós temos o quê? Um navio no mar. Nós temos um mar agitado. Por isso, a escola seria o navio e o mar que nós temos ali. Então, é essa a impressão que ele tem. Quando ele começa a imaginar isso, ele já sai do campo da objetividade. Não é isso, sétimo ano? Ele já começa a imaginar. Então, é fruto da imaginação. Então, voltando à pergunta. Essa situação é objetiva ou realmente aconteceu ou é fruto da imaginação? Então, o fato da escola estar em obra e coberto por um tecido é real. Aconteceu. Mas, imaginar o mar e um barco já é algo da imaginação. Pensar que a escola é como o barco e que o azul é o mar já é fruto da imaginação do cronista. Então, nós já temos aí o campo da subjetividade. Essa questão ficou clara para todo mundo? Certinho? Todo mundo conseguiu compreender? Mas, agora conseguiu entender, Esté? A situação, ela é real. A escola e o tecido. Só que aí, depois, ele começa a dizer que é o mar, é a onda, é o navio. Aí, já é fruto da imaginação. É como se você visse alguma coisa. Vamos supor, você está passando de carro ali pela beira-mar. Ok, Joaquim. Você está passando de carro pela beira-mar. E aí, você observa um navio parado. E aí, você sabe que aquele navio está ali e é algo real. De repente, você começa a imaginar você dentro daquele navio. Aquele navio dando uma festa. Você conhecendo pessoas diferentes. E aí, você já sai do plano real, que é a situação do navio parado, e já começa a devagar. É isso que a pergunta quer nos fazer refletir, quer nos levar a entender. Ok, agora, Esté? E para quem talvez estava com dúvida, algumas pessoas comentaram aí. Beleza. Está tudo ok ou está travando para alguém aí? Só Joaquim que está com um pouquinho de dificuldade ou mais alguém? Ok. Beleza. Questão 5, então. O cronista, ele utiliza duas formas de tratamento em seu texto. Identifique-as. E aí, nós temos dois pronomes que aparecem lá. Você e senhor. Quando o homem que estava encostado no carro pergunta, né? Pergunta não. Afirma para ele que o agosto é um mês de vento. Ele o trata como você. Parece que ele tem uma certa intimidade com o nosso cronista, que ele o conhece. Ele utiliza os verbos se referindo a um você. Tratamento informal. Quando o autor diz, essa manta parece o mar, esse tecido, essa maria parece o mar, ele já diz, o senhor é poeta. Então, ele já muda a forma de tratamento. Porque agora ele reconhece, né? Na visão desse personagem aí, ele está diante de alguém importante, de alguém que consegue enxergar as coisas de outra maneira. Então, ele muda o tratamento do você para o senhor. Vale destacar que esses dois pronomes que aparecem aí são formas de tratamento utilizadas para enfatizar você, a informalidade, e senhor, a formalidade. O respeito que se tem por alguém. Explique, então, o uso que ele faz dessas formas. São mais formais ou mais informais? Em que situações ele usa cada uma delas no texto? É exatamente o que nós comentamos. O que motivou essa diferença nas formas de tratamento? Então, vamos relembrar. Você é informal e senhor é formal. Ele usa o você quando ele ainda não havia descoberto que o homem, o cronista, era um poeta. E depois ele usa senhor para dizer que ele tem respeito. E é exatamente isso que motivou a mudança aí. Ele usa o você quando ele ainda não sabia que o cronista, que a pessoa ali era um poeta, era um cronista, era um escritor. E ele usa o senhor para mostrar que tem respeito por esse escritor. Ok? A gente já havia até discutido essa questão aí. Alguém tem dúvida? Repito para alguém, está tudo certinho. Ok. Questão 6. Releia. Acho que o Braga não era bem um otimista. E nem eu o sou. Outro modo adequado de construir essa ideia com o verbo ser é Acho que ele e eu não somos otimistas. Explique a concordância verbal. E aí agora eu quero dar mais uma pausa aqui com vocês e discutir um pouquinho o que é essa concordância verbal. Será o conteúdo que eu irei explicar para vocês na nossa aula de terça-feira da semana que vem. Concordância verbal. Concordar verbo com o sujeito. Quando ele diz assim, o Braga não era um otimista. Observem que ele concordou o sujeito Braga com o verbo era. Então eu tenho Braga um sujeito no singular com o verbo também no singular. Quando ele diz assim, ele e eu. Ele e eu é substituído pelo pronome nós. Então agora ele usou a forma verbal somos. E aí nós vamos recordar. Nós iremos estudar umas regrinhas novas de concordância. Mas iremos recordar uma regrinha que eu já disse para vocês. Desde o comecinho do primeiro trimestre nós estávamos em sala ainda. Quando eu disse para vocês, o sujeito concorda com o verbo em número e pessoa. Ele é, eu sou, nós somos. Então o sujeito sempre concorda com o verbo em número e pessoa. Essa é a nossa regra básica, geral, para entender a concordância verbal. E aí a pergunta feita é, explique a concordância verbal. Nós temos aqui, pessoal, duas pessoas diferentes. Quando eu tinha Braga, eu tinha um sujeito no singular. Então eu estava me referindo Braga, ele. Ele é a nossa terceira pessoa. Então eu fiz a concordância o quê? Ele é. Então Braga era, né? Usei era para mostrar o tempo passado. Quando eu substituir Braga por ele e eu, o meu pronome, o meu sujeito, você transformou agora na primeira pessoa do plural, nós. Portanto, o verbo também vai para o plural. Então nós somos. Ou seja, vocês podem utilizar a regrinha básica, geral, de concordância para explicar isso aqui. Explique a concordância. A mudança do sujeito, da pessoa, no discurso, que agora foi para o plural, exigiu que o verbo também fosse para o plural. Então, repetindo. A mudança do sujeito de singular para o plural exigiu que o verbo também fosse para o plural. Ok, pessoal? Certinho até aí? Ok. Continuando, então. Leia um comentário sobre a crônica postado por um leitor e responda as questões propostas. Agora nós vamos partir para a ideia de que essa crônica foi publicada no site lá do autor. Realmente isso aconteceu. E algumas pessoas comentaram sobre essa crônica. Qual foi a impressão que elas tiveram? O que essa crônica despertou nelas? Então, nós vamos agora para a análise do post, que é o comentário sobre o texto. Valéria, 19 de julho de 2017, às 19h58. Qual de nós não se surpreendeu ao visitar uma cidade até então desconhecida? Quem já não descobriu nas ruas da própria cidade algo novo e diferente, mas que sempre esteve ali? Concordo com você. Nem tudo precisamos levar para casa, possuir, pois há coisas que simplesmente pertencem a todos, são livres. Dizem que muitas situações são neutras e que é nossa interpretação que dá a elas uma cor, uma forma. Sua crônica se baseia nesse olhar especial do cronista, sempre pronto a se deixar encantar. Uma amiga minha falou dos seus textos, então comecei a ler e virei sua fã, porque a cada texto percebo um convite à reflexão. Além disso, eu me identifico com seus comentários e me pego falando sozinha durante a leitura. Olha, ele também acha isso. Belo texto. Observem que primeiro ela começou o seu texto comentando como que ela concorda com a reflexão que o autor faz. É verdade, a cidade nunca é a mesma. Quando nós vamos a um lugar diferente, sempre procuramos coisas novas. Então ela começa dizendo que a opinião dela, a reflexão dela, a visão dela, também é a mesma que a do autor. Também é parecida com a do autor. Logo depois ela diz que ela teve uma amiga que era fã já do Pelanda, por isso indicou para ela. Então ela já faz um comentário dizendo como ela começou a seguir esse autor, de quando ela percebeu que esse autor trazia reflexões diferentes. E aí ela termina dizendo que ela é tão fã dele e ela se encontra dentro do texto dele que ela conversa com ele. Então ela consegue conversar com o autor quando ela diz, olha, ele também pensa isso, ele também acha isso. Ou seja, o post da Valéria nos deixa bem claro que o Pelanda, que é o nosso cronista em estudo no momento, ele conseguiu fazer aquilo que os escritores sempre buscam. Promover uma conversa entre quem? Autor e leitor. Porque a Valéria diz que ela acaba fazendo perguntas e respondendo, conversando com o próprio autor quando analisa o texto dele. Então o Pelanda alcançou o seu objetivo. A Valéria conversa com ele no decorrer do texto. Desculpa. E ela conclui dizendo, belo texto, né? A reflexão é excelente, belo texto. Então eu poderia dizer que é um post positivo. Ela avalia de forma positiva a produção da crônica. Continuando. O texto, ele não tem assinatura. Que informações há sobre quem escreveu e quando? Observe que a pessoa não assina embaixo, mas lá em cima a pessoa identifica-se. Então eu tenho no alto aí a indicação do autor e a data da postagem que precede, que antecipam o texto. Ao fazer um comentário a um post, a pessoa tem uma intenção em particular. Qual é a intenção de alguém quando faz um comentário? Se dirigir ao próprio autor. Se dirigir exatamente à pessoa que produziu o texto original. Então, no caso aqui, ela vai lá e publica o seu texto no blog do autor. No blog do Pelanda. Assinar as afirmações corretas sobre o autor do texto. O texto destina-se ao cronista. É verdade. Se nós lemos aqui, ó. Um post, né? Que foi feito, que foi postado lá no blog do autor. A pessoa, no caso a Valéria, fez para o autor ler. Então eu posso afirmar que o texto destina-se ao cronista. Vale destacar, pessoal, que toda vez que alguém, no caso vocês, abre uma página na internet para comentar na página de alguém, no blog de alguém, no site que alguém tem. O objetivo de vocês é fazer com que a pessoa leia o comentário de vocês. E a partir daí, ter uma resposta, ter um comentário e poder interagir com essa pessoa. Os demais leitores do blog, eles têm acesso ao comentário e podem, inclusive, comentá-lo. Verdade. Você publica ali, é livre, é aberto, para que todas as pessoas leiam o que você comentou e que outras pessoas possam também interagir com você, concordar ou discordar do seu ponto de vista. O post deve ser lido apenas pelo autor do texto, por conter relatos de experiências pessoais. Mesmo que a Valéria colocou como o texto agiu sobre ela, parece que ela coloca ali, né, um relato pessoal, e isso realmente acontece, quando ela diz, nossa, eu me senti tocada, nossa, eu conversei com o autor. Entretanto, não é algo íntimo que a Valéria quer que apenas o autor leia, senão ela não iria publicar no blog dele. Então o post é para ser lido por todas as pessoas. Mesmo que você tenha um relato pessoal, que é o que acontece ali, a Valéria deixou claro e ela tem consciência de que o post dela será lido por várias pessoas e pode ser comentado por várias pessoas. Qual é a intenção comunicativa fundamental do comentário lido? Esse que nós lemos da Valéria. Fica bem nítido para a gente que ela quer o quê? Elogiar, mostrar como que o autor conseguiu despertar a atenção dela, conseguiu fazê-la compreender, né, olhar para as coisas de maneira diferente. Ok? Ok, pessoal, alguma pergunta até aqui? Ok. A frase final, belo texto, reforça essa intenção comunicativa? Com certeza, né, deixa nítido para a gente que quando ela diz belo texto, ela está elogiando, ela está demonstrando como que esse texto a tocou. É como se ela dissesse assim, o texto é bom, várias pessoas precisam ler. E quando outras pessoas acessam o blog desse autor e dão de cara com esse comentário da Valéria, eles devem, né, ou é o que ela pretende, deveriam sentir-se tocados, curiosos, para também ler o texto e a partir dali tirar suas próprias conclusões, tirar suas próprias opiniões e impressões sobre o texto. Questão 9. No comentário lido, há uma opinião sobre o trabalho do cronista, com base em argumentos. Assim, responda. Os três primeiros parágrafos do comentário, eles retomam ideias da crônica. Quais? Que opinião a autora do comentário acrescenta a elas? E aí vale destacar, voltando aqui no comentário, que eu disse para vocês que nos três primeiros parágrafos ela vai dizendo é verdade, isso acontece mesmo, né? As pessoas acham que conhecem tudo, as pessoas não percebem que cada olhar é diferente. Eu concordo com você, não precisamos levar tudo para casa. Dizem por aí que cada pessoa dá uma cor diferente, né, as coisas. E ela vai pontuando argumentos, ou seja, coisas que ela tirou da crônica dele. Por isso, que lá na pergunta diz assim, ela retoma ideias da crônica. Quais? E aí nós temos aqui, retoma primeiro a ideia de que as pessoas se surpreendem ao visitar uma cidade desconhecida e às vezes ao andar pela própria cidade. retoma a ideia de que não é preciso ter tudo o que se deseja, ou seja, levar tudo para casa. E ela acrescenta ainda a ideia de que a interpretação de cada pessoa ocorre em determinados momentos diferentes. Se dá de acordo com determinadas situações. Eu passo pela mesma rua e lanço o meu olhar naquele momento. A Esther vai naquele lugar e na mesma rua que o autor já tinha ido, que eu fui, vai lançar o olhar dela em outro momento, talvez no momento que ela está mais aberta a interpretações, ou no momento em que o ambiente estava mais propício. Portanto, as interpretações são diferentes. Então, vamos lá. Quais são os argumentos que ela coloca? Retoma a ideia de que as pessoas se surpreendem ao visitar uma cidade desconhecida e que às vezes ao andar até mesmo pela própria cidade. e também retoma a ideia de que nós não precisamos ter tudo o que desejamos. Então, são os três argumentos destacados. E o que ela acrescenta? Ao fato de que as pessoas interpretam as coisas de forma diferente em momentos diferentes. Ok? No quarto parágrafo, a autora explica como começou a ler o blog do Pelanda. Quais são os dois motivos que ela acrescenta para ter se tornado uma leitura constante das crônicas dele? Ela percebeu ali que as crônicas dele trazem um convite para reflexão e ela se identifica com os comentários que ele faz. São os dois argumentos que ela usa. Ela diz que uma amiga comentou, então ela foi ler. E aí ela percebeu que as crônicas dele trazem um convite à reflexão e que ela se identifica com os comentários. Na questão 10, é uma questão pessoal, né? Diz assim, ó. Provavelmente você já leu outros comentários em sites, blogs ou redes sociais. Esses comentários são marcados pela subjetividade ou objetividade. Mesmo sendo pessoal, gostaria que vocês observassem que é algo subjetivo e pessoal. Vou adiantar aqui porque o nosso tempo está quase acabando. Observem alguns termos usados para organizar o texto do comentário. Uma amiga minha falou dos seus textos, então comecei a ler e virei sua fã porque a cada texto percebo um convite à reflexão. Além disso, eu me identifico com os seus comentários. Qual o termo organizador indica que uma ideia será somada a outra? Antes de você concluir, quando ela diz Além disso, comenta alguma coisa e além disso, então eu vou somar. Qual indica uma conclusão provocada? Então, você fala e diz Então, ou seja, a partir disso concluímos. Qual apresenta um motivo para o que foi dito antes? O porquê, que é a nossa justificativa e explicação. Leia este trecho do comentário. Qual de nós não se surpreendeu ao visitar uma cidade até então desconhecida? E aí é para a gente explicar a concordância aqui. Nós vamos retomar que é a ideia da concordância. O verbo surpreender aqui, ele vai concordar com a expressão qual de nós. Eu vou pedir para vocês fazerem um asterisco nessa questão 12 que eu vou retomar ela na aula de terça-feira que vem quando a gente estiver estudando a concordância verbal. Ok? Só coloque aí que o verbo concorda com a expressão e eu vou retomar essa questão na terça que vem. Estou concluindo a gravação. Aguardem só um momentinho. Obrigado.